Olá meus amores, eu sou Thais Fernanda e esse é o TF Martins e o vídeo de hoje é pra quem gosta de receitinha caseira, pra quem ama receitinha caseira, porque eu trouxe pra vocês uma receitinha bem diferentona com açúcar e alguns ingredientes a mais, gente. Então a gente vai fazer uma misturinha assim que vai deixar o seu cabelo maravilhoso assim como tá o meu, gente, porque sério, eu tô amando meu cabelo demais, olha isso. Esse já é o resultado, tá? De primeira mão eu tô dizendo pra vocês que o resultado é maravilhoso, porque olha isso aqui. Olha esse cabelo, meu amor! E a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte, me conta aqui embaixo nos comentários qual é a sua receitinha preferida pro cabelo que eu quero muito saber, tá? Então responde aqui e a minha resposta vai ser o primeiro comentário fixado desse vídeo, tá? Então fica de olho e bora papiar aqui nos comentários. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de receitinha caseira e quer mais conteúdo como esse, se inscreve aqui embaixo no canal pra mim, que eu vou amar te ter na nossa família TF Martins e também se inscreve pra não perder os conteúdos, porque aqui no canal eu tava mandando vídeo toda semana, sempre às 11 horas da manhã com os melhores conteúdos de cabelo pra você, como vocês podem perceber. Já se inscreveu? Deixou o like pra mim? Então se bora pra essa receitinha de hoje. Pra nossa receitinha a gente vai precisar de uma colher de açúcar, o açúcar hidrata muito o cabelo, reduz o frizz e o ressecamento, doa muito brilho e maciez aos fios e também ajuda a selar as cutículas do cabelo. A gente também vai precisar do azeite, gente. O azeite é o queridinho de todo mundo, lembrando que tem que ser azeite extra virgem, tá? O azeite ajuda a combater o ressecamento do cabelo, nutre os fios, dá muito brilho e ajuda a combater as pontas duplas também. A gente também vai precisar da glicerina líquida, gente. A glicerina é ótima pro cabelo, ela super hidrata, fortalece os fios e traz muita, muita maciez, tá? Então a gente vai precisar de uma colherzinha só. E a gente também vai precisar de um creme da sua preferência. Eu escolhi o Super Babosão da Novex, que eu tô encantada. Já tem resenha dele aqui no canal pra vocês, vai tá passando aqui em cima no card, se você ainda não viu. Então eu vou colocar três colheres do Babosão, que é o suficiente pro meu cabelo, mas você pode substituir a quantidade, dependendo do tanto de cabelo que você tiver, tá? E aí você tem que misturar bastante a receita pra dissolver todo o açúcar, pra não causar esfoliação no fio, tá? E bom, como vocês podem perceber, o meu cabelo tá assim, bem maravilhoso, só que não. Tá super sujo, gente. Já tá na hora de lavar, de hidratar, de cuidar. Então bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer é lavar o meu cabelo, tá gente? Eu vou lavar apenas com shampoo, sim, com shampoo pra limpar bem o cabelo e abrir as cutículas pra receber a nossa hidratação. E o shampoo que eu usei na lavagem de hoje foi esse Seda by Raiza, que eu já recomendei várias vezes pra vocês. Esse shampoo é maravilhoso, gente. É de babosa e contém vários olhos também. Então assim, é um shampoo feito exclusivo pra cabelos cacheados e crespos e é perfeito. Eu amo muito. Quem é antiga aqui no canal já sabe que eu super recomendo ele pra vocês. Eu começo dividindo meu cabelo porque, como vocês sabem, eu tenho muito, muito cabelo. Então ele tem que estar dividido pra eu conseguir aplicar. Eu gosto de aplicar e enluvar muito essa hidratação no meu cabelo pra penetrar bem nos fios e deixar o cabelo bem hidratadinho do jeito que eu gosto. E olha só, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento que você se inscreve porque, como você já percebeu, esse vídeo tá recheado de dicas e informações pra vocês, tá? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é desembarassar o meu cabelo, gente. Sério, eu gosto muito de desembarassar o meu cabelo quando eu tô passando alguma receitinha ou hidratação mesmo, porque eu acho que a hidratação penetra melhor quando o cabelo tá desembarassado, né? E se você tem dificuldade de desembarassar o seu cabelo, essa é uma ótima dica. Testa aí na sua casa se você nunca desembarassou passando hidratação. Você vai ver que a diferença é gritante, tanto na hidratação como no desembarassado do cabelo, gente. Facilita muito, muito mesmo, porque o cabelo fica assim bem emoliente, então é perfeito pra desembarassar. Lembrando que aqui no canal tem um vídeo onde eu ensino como desembarassar o cabelo sem quebrar muito, tá? Sem danificar o seu cabelo. Então se você não conhece esse vídeo, vai tá aqui embaixo no box de informações e também no cards pra vocês. No box de informações tá linkado vários vídeos que eu sempre tô mencionando aqui no vídeo pra vocês. Então é importante que vocês sempre abram. Também tem as minhas redes sociais, porque vocês sempre me perguntam das minhas redes sociais. Então tá tudo aqui no box de informações, então é só abrir. Então eu continuo enluvando o produto no meu cabelo, tá gente? Não tem mistério, eu enluvo bastante. E agora eu vou deixar vocês com uma musiquinha enquanto eu vou colocando aqui. Então vai, prepara a sua receitinha e vai me assistindo fazendo no seu cabelo também pra você fazer junto comigo e o seu cabelo ficar maravilhoso, super hidratado. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora que eu terminei de aplicar a receitinha por todo o meu cabelo, o que eu vou fazer é juntar esse cabelo todo pra trás e fazer um coque baixo, tá gente? Vou fazer um coquinho pra deixar essa receitinha agir no meu cabelo. Vou colocar uma toquinha térmica de isopor. E vou deixar agir de 30 a 40 minutos no meu cabelo e vou retirar. Lembrando que assim que você enxaguar o seu cabelo, você tem que selar o fio, tá? Com condicionador. Esse que eu tô usando é o Quer Cabelão Cacheado da Griffos É Liberado. Eu já mostrei pra vocês também a linha aqui no canal, tem algum vídeo por aqui, vai até embaixo no box de informações. E eu super recomendo esse produto, além do que ele ainda ajuda no crescimento capilar. Então, ó, uma dica babadeira é esse condicionador. E esse é o resultado, meus amores. Olha só o meu cabelo como é que tá. Ele ficou muito, muito levinho, gente. E outra, a receitinha ajudou muito na definição do meu cabelo. Olha só como que tá super definido. É claro que a finalização ajuda. Se vocês não conhecem a minha finalização atualizada, vai tá aqui em cima no cards e também no box de informações, onde eu mostro o passo a passo de como eu faço a minha finalização pra vocês, pra ficar com o cabelo assim, bem definidinho, com o volume, do jeitinho que a gente ama, não é mesmo? Gente, o resultado é um cabelo muito macio, muito brilhoso, super, super, super hidratado, gente. Sério, eu queria que tivesse como vocês tocarem no meu cabelo, pra vocês verem como que tá macio, gente. Sério, tá muito, muito, muito macio. E ele tá com muito movimento. Vocês podem perceber que meu cabelo tá caindo na minha cara o tempo todo, né? É porque ele tá com muito, muito, muito movimento, gente. Essa receita é maravilhosa. E com certeza entrou pra minhas tops favoritas receitinhas caseiras. Ah, e sem falar que é super barato, né, gente? Quem não tem açúcar aí em casa? Ah, uma coisa que eu sempre esqueço de pedir pra vocês, é pra vocês me seguirem lá no Instagram, gente. Eu tô muito elétrica hoje, como vocês puderam perceber. Então corre me seguir lá no Instagram, é só arroba TF Martins com dois S no final. Vai tá passando aqui na tela pra vocês, tá? E também vai tá aqui embaixo no bloco de informações. Então me segue, que eu tô sempre nos stories postando dicas e truques que eu não posto aqui no canal pra vocês, tá? Então fica ligadinha e coladinha comigo lá no Instagram. Me conta aqui embaixo se você gostou da receitinha, se você gostou do resultado no meu cabelo e se você também vai fazer, que eu quero muito saber, tá? E aqui do lado tem uma playlist que só tem vídeo de receitinha caseira pra você. Então clique, vai lá conferir. Tem receitinha pra cabelo ressecado, pra cabelo sem definição, pra cabelo opaco, pra cabelo seco. Tem receitinha pra todos os tipos, tá? Então clica aqui e corre lá conferir. Até o próximo vídeo, um super beijo e tchau!